Um caminhão carregado perdeu o controle e invadiu em cheio uma casa de moradores. O caso foi registrado na cidade de Paraúna. Duas pessoas se feriram com essa batida. Olha só como ficou a situação por lá. Veja na reportagem. Os moradores da Pacata Paraúna ficaram assustados quando viram um caminhão bitrem desgovernado por uma das ruas da cidade. O circuito de segurança gravou o momento em que o caminhão passa em alta velocidade pouco depois das nove da manhã. Antes, essas três pessoas estavam sentadas do lado de fora de um mercado. Quando observam a carreta, duas mulheres correm assustadas. O homem que falava com elas fica parado, sem entender o que estava acontecendo. O veículo só parou depois de invadir uma casa que teve metade da estrutura destruída. Uma das vítimas precisou de atendimento médico e o socorro foi dado ali mesmo. Duas pessoas ficaram feridas, o motorista e o passageiro da carreta. Ainda não se sabe o que teria feito o caminhoneiro perder o controle da direção. A polícia militar e uma equipe do SAMU estiveram no local. Se a carreta estiver seguro, deve ser usado para pagar os prejuízos da casa destruída num acidente. Vocês viram o tamanho do veículo? Põe aquele circuito de novo, por gentileza, da hora que o caminhão desce ali, ó, todo embalado por uma rua da cidade. E até umas pessoas que estavam no comércio ao lado perceberam e correram. O caminhão carregado, né? Ou seja, é aquele bitrem, aquela carreta bitrem com dois pesos, né? Olha só esse momento. Olha só o momento em que ela desce. Se tivesse algum carro passando ali nesse cruzamento, aquele motociclista ali foi salvo por pouco, né? Olha o embalo que desce essa carreta. O tamanho dela, o peso dela, para conseguir parar quando está carregada é ainda pior, né? O tamanho dela, o peso dela.